Corinthians e Ferro Aviário Zé Maria para a cobrança Fechando bem, Sérgio Completou o Wilson Moisés, Zé Maria Subindo, Geraldo Russo, boa jogada, Geraldo A Mauri deixou Olha que tiro de Genildo Levando sério o perigo outra vez A meta da Ferroviária Autorizado Bateu bem fechado, notem Wilson, acomodou Marinho, bateu ainda No ponteiro, João Carlos Que desviou, não sei se o Sérgio Chegou a tocar na bola, tenho a impressão que sim Bateu no pé dele e subiu Impressionante No meio do caminho estava o ponteiro João Carlos, camisa 7 Que desviou a bola E para a sorte do goleiro A bola foi a seus pés Daí pela linha de fundo O Geraldo saiu para receber Boa jogada Passou por Mauro Cruzou A Mauri Sérgio Excelente jogada do Corinthians Com a Mauri tendo a oportunidade Para a abertura do placar Se não fosse a boa Caída do goleiro Sérgio No canto esquerdo Como os senhores viram Geraldo A Mauri Moisés bateu Genildo Geraldo Houve falta Não marcou O juiz Titi Foi Zé Roberto Nesta bola Falhou Zé Roberto Limpou Olha o gol da Ferroviária aí Pronto Abrindo Para a cara A Ferroviária De Alaraquara Zé Roberto Camisa 11 Numa falha Do zagueiro Zé Maria Exatamente Aos 11 minutos Do tempo final No Pacaembu Zé Roberto Ferroviária 1 Corintian 0 2 1 1